Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de vídeos. Estou muito feliz por você estar comigo. Que esteja tudo bem com você, que você esteja realmente em um maravilhoso ciclo da sua vida. E vamos para um vídeo que realmente vai mudar a sua vida, para muito melhor. Como eu queria que alguém tivesse me mostrado este vídeo 5 anos atrás. Eu estaria muito mais feliz do que estou agora. Vamos ao vídeo? Cortes especiais de carnes são aqueles cortes que você usa no seu dia a dia e não são considerados nobres como os cortes de primeira. Eu sou Rodrigo Medeiros, atuo há 12 anos na área de gastronomia, como chefe consultor e fazendo eventos. O curso Cortes Especiais de Carnes, nós vamos procurar adequar os melhores métodos de decocção para cada tipo de corte considerado de segunda. Como por exemplo, o osso buco, a costalinha de porco, a maminha, a coxinha da asa, a rabada, entre outros. Amigo, amiga, se este vídeo lhe ajudou, clique no botão vermelho para inscrever-se, que está logo abaixo do vídeo. Clique no sininho para ser notificado todas as vezes que eu colocar vídeo novo no canal. Deixe o seu valioso like. Compartilhe o vídeo. Visite o link que está na descrição e no primeiro comentário. Eu lhe desejo paz, saúde, muito sucesso e já te espero no próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.